Olá, tudo bem? Hoje na coluna Minas S.A. eu converso com Juliano Ota, ele que é o CEO da Telha Norte Tumeleiro, empresa do grupo Sangoban. Lembrando a vocês que nós estamos aqui na redação da Sempre Editora, que reúne os jornais O Tempo, Super Notícia, Rádio Super, com todos os protocolos de segurança, a grande maioria dos funcionários em casa. Bom, eu quero agradecer a participação do Juliano Ota. Tudo bem, Juliano? Obrigada! Tudo bom, Anilice? Tudo bom? Eu que agradeço o convite, é um prazer falar com vocês. Também estamos aqui em home office, cuidando dos nossos funcionários virtualmente, e é um prazer bater esse papo com você e com seus leitores e ouvintes e telespectadores. O agradecimento é nosso, Juliano. E a Telha Norte Tumeleiro, que tem uma presença substancial expressiva em Minas Gerais e também no Brasil inteiro, com 74 lojas, centros de distribuição. Qual que foi o impacto, Juliano, da pandemia nos negócios da Telha Norte Tumeleiro? Olha, a gente pode falar, Anilice, que a gente viveu algumas fases, e na verdade estamos vivendo algumas fases. Logo quando a gente teve o primeiro lockdown, ou quarentena, no ano passado, em março, a nossa atividade não foi considerada como essencial. Então nós ficamos fechados por aproximadamente 10 dias. Então a gente teve que se readaptar com todas as outras empresas, com todos os comércios, e aí a partir daí a gente teve uma reabertura gradual, e naquele momento todas as obras pararam. Todas as obras, todas as reformas, todas as construções, todas as manutenções. Só que as pessoas tinham a necessidade de ficar em casa, porque naquele momento a gente estava ficando, de fato, em casa muito mais do que agora. E aí começaram os negócios a voltar através das manutenções. Nós começamos a ter uma grande demanda por produtos de manutenção, porque as pessoas estavam usando muito mais os equipamentos da casa. E lá para maio, junho, a gente começou a sentir uma volta das reformas, porque as pessoas começaram a aceitar de volta os pintores, encanadores, pedreiros em casa. E aí, mais para o segundo semestre, a gente teve um boom. Um boom das reformas, porque as pessoas viram que precisavam realmente mudar as casas, ou mudar de casa, porque teve muita gente que foi para o interior, para a praia, e realmente algumas pessoas até mudando de vida. Então a gente teve um segundo semestre muito bom para os negócios, em termos de volume de vendas, de rentabilidade, um crescimento expressivo. Nós crescemos mais de 30% no segundo semestre, e o e-commerce, por exemplo, multiplicou por 4. Então foi muito positivo para a gente em termos de negócio. Mas eu acho que a parte mais positiva, em termos de negócio, que nós tivemos, foi a concretização de diversas ações que nós estávamos fazendo há 3 anos. Eu assumi a empresa totalmente há 3 anos atrás. Eu já tinha um histórico com a empresa, com a Sangoban principalmente, onde eu estou há quase 20 anos. E aí a gente conseguiu, a gente começou a transformação cultural da empresa há 3 anos atrás. E com a pandemia, a gente desvendou e a gente conseguiu aplicar diversas ações de inovação, sempre focando muito nos nossos clientes e nos nossos colaboradores. Para mim, a pandemia foi uma lição de empatia. E eu costumo dizer que a empatia é o maior combustível para a inovação. Porque a partir da empatia, a gente consegue entender de fato o que é importante para os nossos clientes. E a partir disso, a gente tem aquele gás adicional para colocar tudo em prática, para atender essas necessidades. Então, através de muita criatividade, um processo sério de inovação, a gente consegue trazer diversas melhorias para o nosso cliente. Que foi o que a gente fez durante a pandemia. Então, citar alguns exemplos para você. A gente, logo quando teve esse fechamento das lojas e as pessoas muito em casa, a gente criou, por exemplo, o Telha Norte já na sua porta. Então, a gente criou alguns caminhões em que a gente ia se instalar na frente do condomínio com uma feirinha de materiais para manutenção, principalmente, e algumas coisas de organização da casa. A gente colocou em prática uma entrega expressa, que em material de construção não existia, para ter todos os produtos na casa dos clientes em seis horas. A gente implantou os produtos a preço de custo, que são produtos mais usados pelos clientes. E a gente já tinha uma situação financeira complicada em diversos lares brasileiros. E a gente abriu mão da nossa margem para oferecer para os clientes esses produtos a preço de custo, entregando de forma expressa na casa deles. E uma outra coisa muito bacana, quando a gente não podia receber pedreiros e instaladores em casa, a gente implantou ajuda ao vivo, que é uma consultoria grátis de 30 minutos para alguns produtos que os clientes compravam no site. E eles tinham a ajuda virtual de um instalador, através de uma videochamada, de graça, durante 30 minutos. Então, esse é o tipo de inovação que a gente colocou em prática. Então, isso aí representou uma mudança muito grande na nossa cultura. E aí veio 2021. Em 2021, a gente achava que a pandemia ia se acalmar, com uma vacinação em massa, e a gente viu que a gente está de volta nesse assunto. Inclusive, diversas praças, inclusive as mais importantes como São Paulo e Belo Horizonte, a gente está com as lojas fechadas nesse momento, infelizmente, aguardando uma reabertura em breve. Bom, hoje eu estou conversando na coluna Minas S.A. com o Juliano Ota, ele que é CEO da Telha Norte Tumeleiro. Juliano, e aí veio 2021, e novos negócios, novas ideias, para que a Telha Norte Tumeleiro continue com a movimentação necessária para o negócio. Alguma reinvenção, alguma inovação programada para este ano, num ano em que ainda não temos a realidade da vacina? Sim, é delícia. Nós, em 2020, não paramos de investir em nenhum momento, mesmo naquele momento mais crítico. Não demitimos sequer uma pessoa, muito pelo contrário, a gente contratou. Em 2021, não vai ser diferente. Nós já começamos o ano de 2021 com uma grande inovação de formato de loja. Nós abrimos a obra já, que é o atacarejo da construção, um atacado aberto a todos, focado nos profissionais, logicamente, mas aberto para o público em geral. Então, é o mesmo conceito de um atacarejo, que a gente vê o atacadão, o açaí, no ramo alimentar, a gente abriu isso no ramo da construção. A obra já em Campinas, no estado de São Paulo. Então, nós começamos já forte com isso. Nós continuamos as inovações no nosso digital. Então, o nosso digital continua crescendo, o nosso e-commerce, e nós continuamos na expansão do Telha Norte já, que é a nossa loja de bairro. Então, nós continuamos aí investindo pesado. Nós queremos crescer nesse país imenso que nós temos, esse mercado maravilhoso da construção civil, que eu acredito muito. E a gente tem a intenção de aumentar ainda mais os empregos. Logicamente, numa situação como essa, em que as lojas estão fechadas, a gente está sofrendo. Mas a gente acredita que isso é passageiro. E, inclusive, nós estamos aí urgindo para que o governo lance as medidas de proteção a emprego, que foi muito útil no ano passado, a MP93627, que essa redição aconteça em breve, para que a gente consiga ir mantendo os empregos e expandindo as nossas operações. Juliano, você falou aí do volume de empregados. Qual é atualmente na Telha Norte do Meleiro? E qual é a previsão de contratações? Já dá para a gente pensar nisso num momento em que o país vive uma das suas piores crises no emprego? Nós temos hoje 4 mil funcionários diretos. Logicamente, nós temos muitos funcionários indiretos. Temos muitos promotores de fabricantes que trabalham nas nossas lojas, que se somam mais mil pessoas que estão trabalhando nas nossas lojas diariamente. Então, são 5 mil pessoas que trabalham nas nossas instalações, fora os empregos indiretos que a gente gera nos prestadores de serviço, nos próprios fabricantes de materiais e, logicamente, nos nossos clientes construtoras que estão aí pelo Brasil afora. Então, as nossas perspectivas, nós devemos abrir mais 4 lojas esse ano de bairro. Nós continuamos a reformar nossas lojas. Nós queremos contratar mais gente no nosso e-commerce, no nosso digital, na tecnologia da informação. Então, o nosso foco é expansão. Expansão e melhoria do serviço ao nosso consumidor. E a gente espera que o ambiente vai ser positivo. Apesar de o Brasil estar com um desemprego crescente, nós acreditamos que a construção vai ser um motor importante nos próximos dois anos, em que as taxas de juros ainda estão baixas. Então, a gente acredita muito nesse mercado. E, logicamente, nós, como parte do Grupo Sangoban, um grupo de 355 anos e mais de 80 anos no Brasil, a gente está inscrito no longo prazo. Nós temos uma estratégia de longo prazo. Não é um ano ou dois anos que define a nossa estratégia. É muito mais 5, 10 anos. E nós estamos inscritos nesse compromisso com o Brasil e com o mercado da construção. Juliano, e aí, alguma novidade para Minas Gerais, onde a Telianorte do Meleiro tem uma posição muito boa aqui no mercado? Olha, nós não temos nenhuma loja prevista para abrir. Nós temos hoje um grande centro de distribuição em Ribeirão das Neves. Nós temos aí quatro lojas na região metropolitana de BH. Temos uma loja em Uberlândia. E o que eu fico feliz, Elenice, é que as nossas operações têm melhorado muito. Nós trocamos a equipe, nós trouxemos um gerente regional muito bom aqui para Minas Gerais. Temos valorizado muitos profissionais locais. E eu fico muito feliz de ver que nossas vendas estão crescendo muito mais em Minas do que nos outros lugares do Brasil. E os índices de satisfação dos clientes têm crescido na mesma proporção das vendas. Então, eu tenho uma ligação muito forte com Minas. Nós estamos presentes desde 2006, se eu não me engano. E cada vez mais presentes no coração. E é isso que a gente quer. E quem sabe aí, é uma abertura próxima de uma loja de bairro. Quem sabe, né? Daí a gente está estudando com carinho. É. Tudo agora, não é, Juliano? Depende dessa retomada da economia para uma expansão de grande porte, não é? Agora, ao mesmo tempo, a gente vê o varejo, ele conseguiu se reinventar com a loja virtual. e dá para pensar agora que essas duas lojas, elas têm que continuar caminhando simultaneamente? Não dá para pensar mais no varejo uma loja sem a outra? Certamente. Não dá para pensar no varejo ou offline ou online porque o cliente, ele é híbrido. O cliente, ele é offline e online, não é ou um ou outro. Nós somos assim, né, Helenice? A nossa vida já é assim, já é um novelo, né? A gente não consegue mais diferenciar o que a gente está fazendo online ou offline. O nosso consumidor da construção não é diferente. E é incrível porque eu acho que aqui é mais presente ainda. Porque a jornada da construção, se a gente for falar de uma jornada de reforma, por exemplo, é uma jornada que dura aí três meses, por exemplo, tipicamente, uma reforma média. E durante esse período, o cliente está intensivamente no seu celular, no seu computador, olhando coisas para essa reforma e ele está constantemente, fisicamente, nas lojas, em diversas lojas. É uma compra muito comparada. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estar presente nessa jornada. Eu acho que a grande sacada das empresas que vão ter sucesso é de estar onde o cliente está. E o cliente vai estar onde ele quiser mesmo, porque hoje as opções são muito vastas e ele pode trocar de opção num clique. Então, as empresas estão muito mais pressionadas. Antigamente, a gente fazia o cliente vir até a gente. Hoje, a gente precisa ir até o cliente. Então, a gente precisa estar onde ele estiver na jornada. Então, exige um conhecimento da jornada do cliente. O CRM é muito importante. Exige a gente estar antes da jornada já acompanhando esse cliente. Então, ter uma base de dados, inclusive com outros parceiros para saber quando ele vai começar a jornada e oferecer para ele o que ele precisa naquele momento. Então, dar ofertas quando ele precisar e não ficar importunando ele. E estar à disposição, através de diversos canais, nessa pandemia, a gente desenvolveu diversos canais que a gente não tinha antes. A venda por WhatsApp está super desenvolvida. Hoje, eu tenho mais de 400 vendedores fazendo a venda por WhatsApp. Isso que eu queria saber de você. O que é um ano atrás é inclinável. E aí, não é, Juliano? A gente vê que no varejo, o WhatsApp salvou o emprego de muita gente que foi para casa trabalhar em home office sem perspectiva, sem ter uma segurança, se ia continuar com o emprego ou não. E o WhatsApp mostrou o poder de vendas de muitas pessoas, não é? Que antes nem sabiam se eram boas vendedoras ou não, né? E que se transformaram em grandes resultados para a empresa. A gente pode dizer que o WhatsApp, ele, de certa forma, salvou o varejo, inclusive a telha norte, tu meleiro? Eu acho que foi um dos elementos que salvou, né? Durante o fechamento, principalmente, das lojas. Foi um grande elemento de ajuda para trazer um pouco mais de faturamento e guardar os empregos. De fato, foi uma revelação para muitos vendedores. Hoje, eu brinco, né? O vendedor, antes da pandemia, ele era um vendedor físico mesmo. E ele tinha o vendedor físico, tinha o vendedor de televendas e tinha o e-commerce. Hoje, o vendedor, ele é omnicanal. A gente fala muito de omnicanalidade no varejo, né? Então, hoje, o próprio vendedor, ele é omnicanal. Porque o vendedor, que era só físico antes, ele faz hoje a venda por telefone, por WhatsApp e por videochamada. Hoje, nós temos também a venda por videochamada, que é uma coisa muito útil no nosso mercado de construção, porque exige uma venda muito técnica. Então, a videochamada é excelente. Porque ali você tira dúvida, o cliente pode mostrar o que ele precisa, por exemplo, que quebrou no banheiro dele. E o vendedor, ao mesmo tempo, pode mostrar o produto que ele precisa ali, em tempo real. Isso é uma novidade que estava aí na nossa escancarada para a gente, só que a gente nunca fazia. E agora a gente faz. Então, hoje, o vendedor, ele é muito mais versátil, porque ele precisa atender essa jornada híbrida do consumidor. E esse é o caminho em todos os segmentos. E, particularmente, no nosso, vai ter uma importância cada vez maior. O nosso segmento, tradicionalmente, ele é um segmento muito conservador e um pouco atrasado. Mas o que eu vejo, e fico muito feliz, é que o nosso segmento está reagindo muito bem. As vendas digitais estão crescendo muito, não só na Atelha Norte do Meleiro, como também nos nossos concorrentes. Isso é muito bom, porque mostra que os nossos consumidores estão evoluindo. E os nossos consumidores evoluindo, eles vão puxar a gente para evoluir mais. E também tem aquela questão da experiência líquida. Todos nós somos consumidores de um Rappi, iFood da vida. E a gente sabe que ali você pode receber o produto em uma hora. E por que não poderia receber um produto de material de construção em uma hora, se eu tenho uma emergência em casa? Então, fica aí uma exigência muito maior e é o que a gente está tentando responder para os nossos clientes. Juliano Ota, ele que é CEO da Atelha Norte do Meleiro, aqui na Coluna Minas SA de hoje. Juliano, e a gente pode dizer que essa questão das vendas, elas tiveram algum líder de vendas, um carro-chefe, assim, que você reparou nessa mudança de consumo na pandemia? Ou não? Vem seguindo o que é mesmo no setor da construção civil? Teve uma mudança, sim. Como eu comentei no começo, no início da pandemia ali, a gente teve muito mais a manutenção. Mas eu diria assim, para trazer um destaque, eu colocaria a jardinagem e a decoração e a pintura como destaques. Porque todo mundo ficou em casa, boa parte da população ficou em casa, e a gente começou a se incomodar com pequenas coisas que pareciam pequenas antes e que ficaram grandes quando a gente passou muito tempo em casa. Então, aquele buraquinho na parede que você olhava uma vez por mês, você começou a olhar umas 10 vezes por dia. E aí você quis pintar aquela parede. Você não notava que tinha um espaço vazio ali, como o da sua casa que você improvisou o home office, você quis colocar um quadrinho ali. Então, a decoração veio muito junto. E também, pelo fato de você ficar muito em casa, você quis criar o jardim que você não podia visitar. Então, a gente começou a criar, inclusive, em espaços menores como o apartamento que eu vivo, por exemplo, e a gente quis criar, por exemplo, jardins e a gente começou a comprar planta e muitos artigos de jardinar. Então, foram esses três destaques que eu posso notar. E, logicamente, quando a gente decidiu, muita gente decidiu ir morar no interior ou na praia, a gente viu um aumento grande das obras pesadas, que é o que estava acontecendo até o fechamento das lojas há três semanas atrás. Juliano, 2021 vai se apresentando para a Telha Norte do Meleiro como um ano mais desafiador, ainda mais em relação a 2020. A gente pode esperar aumento de vendas para a empresa ou vai ser um ano de um pouco de retração diante dessa falta da vacinação? Nós estamos esperando um crescimento forte. nós estávamos indo num ritmo extremamente acelerado em janeiro e fevereiro, muito acima do nosso plano. Com o fechamento, principalmente, em São Paulo e Belo Horizonte, os planos não estão se concretizando em março. Nós esperamos uma reabertura em breve agora, em abril, para que a gente retome o ritmo de janeiro e fevereiro. Retomando agora a segunda quinzena de abril, eu acho que o ano tem tudo para ser promissor. É um crescimento, podendo chegar até dois dígitos, e aí os nossos planos vão ser, com certeza, mantidos ou até mesmo acelerados. Então, essa é a nossa expectativa. É uma situação particular do mercado da construção. Eu tenho certeza que, infelizmente, não vai ser o caso de muitos outros comércios ou mesmo de indústrias, que vão sofrer muito com a falta de emprego, mas a construção está um pouco privilegiada nesse momento pela necessidade das pessoas ficarem mais em casa e realmente o olhar sobre a casa, sobre o lar, mudou bastante. Então, nesse momento, a gente quer aproveitar e, logicamente, com as taxas de juros baixas, muita gente investindo em construção também. Hoje, na coluna Minas S.A., eu converso com o Juliano Horta, ele que é CEO da Telha Norte Tumeleiro. Juliano, olhando o seu currículo, eu vi uma grande experiência no varejo, vários cursos, inclusive fora do Brasil. E a gente, conversando um pouquinho antes de começar a entrevista, você falou, nossa, nós viramos estagiários novamente. O que que você teve que aprender rapidamente e o que que você usou da sua bagagem, do seu conhecimento do varejo? Realmente, eu tenho uma experiência vasta no varejo. Eu estou no varejo desde 2001. Então, já faz 20 anos que eu estou no varejo e é o mercado que eu me apaixonei e estou muito tempo no varejo de materiais de construção. Eu passei metade dessa minha carreira no varejo na Europa e metade no Brasil. Então, eu tive sempre experiências de três anos, mais ou menos, ciclos de três anos. E uma coisa que eu sempre gostei na minha carreira foi experimentar zonas de desconforto, porque é aí que a gente aprende mais. Então, eu mudei muitas vezes de país e mudei muitas vezes de função. Eu já tive funções comerciais, financeiras, logística, compra, comercial, marketing, já estive na parte industrial, já fui responsável por uma operação industrial da Sangoban. Então, o que sempre me motivou foi isso. O que eu gostei da pandemia, logicamente, excluindo todo o mal que teve, o mal sanitário nas vidas das pessoas, mas olhando para o negócio mesmo. Eu gostei porque, como você disse, Helenice, a gente virou estagiário. Eu acho que foi uma das oportunidades únicas em que a gente virou estagiário sem complexo, porque todos viramos estagiários. Então, foi uma oportunidade para todos nós sentarmos num banquinho como se fosse estagiário, com bastante humildade frente à tormenta que aconteceu e colocar à prova eu acho que a nossa capacidade de reagir às adversidades e a nossa resiliência. E a gente aprendeu tanto, né? Eu gostaria de destacar um ponto que eu aprendi bastante durante essa pandemia. A importância do contato direto com 100% dos funcionários. É um pouco contraditório dizer isso, né? É, com todo mundo em casa, né? distante deles. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca me senti tão próximo de todos os nossos 4 mil funcionários. Nós criamos uma mecânica de escuta e de fala, ou seja, de conversa, de diálogo, como nunca eu tinha vivido em nenhuma experiência profissional. Nós criamos uma live semanal de sexta-feira, então, eu já estou na número 54 desde que a gente começou. Ou seja, a gente não falhou uma semana desde o início da pandemia o ano passado e eu tenho esse diálogo com 4 mil funcionários toda sexta-feira. Há algum tempo eu incluí os outros diretores, né? toda sexta-feira tem um diretor comigo, no começo eu fazia sozinho, em que eu gasto metade do tempo respondendo perguntas e metade do tempo passando direcionamento, novidades da empresa. E esse diálogo, ele acontece durante toda a semana, Eu faço essa live na sexta-feira, mas durante toda a semana chegam perguntas. durante a semana eu tenho diálogos em fóruns menores com outros, com alguns grupos de funcionários, com analistas, com coordenadores, com gerentes, com estagiários, e a gente bate muito papo e isso tem sido um insumo importante. Em paralelo a isso, a gente colocou em prática uma pesquisa que a gente chama Pulso. É um pulso semanal que a gente ouve também 100% dos nossos funcionários com duas perguntas. como eles estão se sentindo e como eles estão enxergando a gestão da empresa. E com isso, ali, o campo aberto de comentários, a gente aprende muito. E eu tenho muita satisfação de dizer que boa parte dos nossos funcionários estão se sentindo bem já há bastante tempo, apesar de todos os problemas da pandemia. E boa parte dos funcionários, mais de 95%, estão satisfeitos com a nossa gestão. Então, esse é o grande aprendizado para mim, tanto que, acabando a pandemia, a gente vai manter tudo isso e vai reforçar ainda mais. Que bom. Juliano Otta, CEO da Atelha Norte do Meleiro. Juliano, quero agradecer a sua participação aqui na coluna Minas SA e desejar te ver novamente num outro momento do país, num outro momento da economia. E torcer para que a gente saia logo dessa pandemia, não é? Muito obrigado, Lenice. É sempre bom conversar com você e quando a gente conversa, a gente aprende sempre alguma coisa a mais. Então, eu também desejo a vocês muita saúde, principalmente, e que a gente converse em breve num outro cenário sanitário no Brasil. Obrigada, Juliano. Um abraço para você e para todos os funcionários da Atelha Norte do Meleiro. Muito obrigado, um abraço. Bom, a coluna Minas SA vai ficando por aqui e eu te convido para a próxima semana com sempre uma conversa com o CEO de empresa que tenha negócios em Minas Gerais, negócios espalhados pelo Brasil. Tchau, obrigada pela sua audiência. Obrigada.